Ontem, 21 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. O evento ganhou relevância mundial em 2012, ano em que a ONU incorporou a data no seu calendário oficial. A Shirley, mãe da Ayla, de 3 anos, fala como foi a descoberta e dificuldades com a falta de informação no início da sua jornada como mãe. Na verdade, o início foi realmente uma surpresa, porque eu não fui diagnosticado durante a gestação, e eu soube, nem no nascimento não foi o momento que eu soube, eu soube quase 10 dias após o nascimento, na primeira consulta ao pediatra. A maior dificuldade que eu tive foi realmente encontrar especialistas que fossem ter um olhar realmente para uma criança com T21. De acordo com o artigo 27 da Convenção aos Direitos das Pessoas Deficientes, que trata de trabalho e emprego, o artigo confere às pessoas com síndrome de Down o direito de trabalhar em ambientes abertos, inclusivos e acessíveis. Sandro, gerente de supermercado, é responsável pelo projeto de inclusão social na empresa em que gerencia, e fala como veio a ideia de implementação, e da sua funcionária, a Marina, que desempenha um ótimo trabalho nas suas funções. Nós sabemos que existem as leis do trabalho, onde se orienta para essa inclusão de pessoas com a síndrome de Down nas empresas. Nós, atentos a isso, começamos com a ideia de, de fato, trazer essas pessoas para a nossa empresa. Nós também sabemos que cada pessoa tem as suas limitações, independente de pessoas com síndrome de Down, independente de pessoas que não têm a síndrome de Down, as pessoas têm as suas limitações. Mas tudo que é proposto para a Marina, ela desempenha com muita perfeição. Sim, todo mundo, todo mundo, todo mundo legal. Tô rotinha, tô certo, tô certo, tô certo. A professora Kézia, mãe do Benício, é a fundadora do grupo Família Down Extremo Sul Baiano, e conta como surgiu a iniciativa de formá-lo e da importância desse Dia Internacional da Síndrome de Down para quebrar padrões e preconceitos. Bem, meu filho nasceu há seis anos atrás, e aí eu soube de uma outra colega da faculdade que tinha tido uma filha também à mesma época com a síndrome. Depois conheci uma outra mãe nas terapias, que tinha tido uma bebê também, e a gente pensou, bem, vamos criar um grupo para a gente poder conversar, trocar experiência, compartilhar informações. E aí surgiu o grupo, que hoje se chama Família Down Extremo Sul. Foi uma coisa de boca em boca mesmo, essa coisa de mãe para mãe, né? A gente ia se encontrando nos espaços terapêuticos, outros espaços de convivência da sociedade, conversando, e aí perguntava, e aí, você já faz parte do grupo? E aí, se não, a gente perguntava se queria fazer, pegava o contato, e a gente ia adicionando. A nossa intenção também é realizar ações assim, nós já realizamos alguns eventos, como um piquenique no batalhão com todas as crianças e adultos com síndrome de Down e suas famílias, que foi um evento maravilhoso, uma roda de conversa com mães, também realizamos um Natal. E aí veio a pandemia, infelizmente a gente teve que suspender os eventos presenciais, fizemos um evento à distância, com um advogado, para tirar algumas dúvidas, mas a nossa intenção é ampliar essa agenda de ações. Ao contrário do que muita gente pensa, a síndrome de Down não é uma doença, e sim uma mutação genética humana, e essa data tem o objetivo de conscientizar a população sobre a inclusão das pessoas com Down e a importância da luta contra direitos igualitários. Obrigado. Obrigado.